Colombo, na região metropolitana aqui de Curitiba, terá a própria cidade industrial tecnológica. A projeção é que o investimento de 40 milhões de reais gere mais de 5 mil empregos na primeira etapa. Alguns empresários já garantiram espaço no projeto. Tudo que a gente tem é através da cidade e da população dela. E ainda mais agora, que vai ser instalada a Citicom. Então vale muito a pena pelo entorno, que vai gerar um polo realmente industrial para a cidade. Na segunda etapa, ainda sem prazo definido, mais 460 empresas de médio porte devem vir para Colombo. É uma virada de página, é um momento em que Colombo muda a sua história. Lógico que um projeto a médio e longo prazo. Nessa revisão de 60 empresas já na fase inicial, 400 e poucos a médio prazo, 2 a 3 anos. E no final da implantação, mais de 1.500 empresas, isso vai transformar a realidade econômica da cidade e de geração de empresas. A cidade industrial tecnológica de Colombo fica às margens da BR-116, facilitando a logística para as empresas. Ao todo, são 12 quilômetros quadrados no projeto. A área fica entre os bairros Rincão, Mauá, São Dimas e Palmital. Eu estive agora, semana passada, com o governador nos Estados Unidos, conversando com grandes investidores que querem vir ao Paraná. E todo mundo fala de sustentabilidade, inovação e tecnologia. E é isso que nós teremos nesse parque industrial aqui na cidade de Colombo.